Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quanta gente bonita irmãos, olha quantos adolescentes aqui embaixo, olha que coisa linda, olha a galeria, gente do céu. Glória a Jesus, Deus é bom, Deus é maravilhoso, amados nós estamos na presença do Senhor, agradecer a igreja, agradecer a todos os irmãos pela presença maciça aqui no nosso templo sede nessa noite. Estamos de forma oficial dando a abertura do nosso congresso dos nossos adolescentes, mas louvar a Deus pelo trabalho incansável dos nossos líderes que trabalhou durante toda a semana e hoje o dia todo. Que Deus abençoe a todos também, a equipe que está coordenando este evento, meus parabéns. Vamos neste momento com as mãos levantadas aos céus e vamos dirigir a Deus uma oração. Essa oração é uma oração de início de culto, mas especialmente de gratidão por estarmos aqui. Hoje, o nosso país é um feriado, feriado denominado dia dos finados, né? Mas nós sabemos que essa data nós reservamos para adorar o nosso Deus. E somente os vivos adoram o Senhor. Agradeça a Deus por você estar viva, meu irmão, por você estar vivo, meu irmão. Estamos aqui na presença do nosso Deus. Então, você que pode, irmã, manda as suas mãos e vamos orar, vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus Santo, Deus Justo e Deus Poderoso. Nós te louvamos, Senhor, pela oportunidade de estarmos na tua casa. Eu quero te louvar, Senhor, pela abertura de mais um congresso com os nossos adolescentes. Na verdade, Senhor, o Senhor preparou esse dia para nós. E esse é o dia que o Senhor fez. E vamos regozijar nele, vamos alegrar nele, Senhor. Todavia, Senhor, tributamos a Ti toda honra, toda glória e toda adoração. Pai, na abertura de mais um congresso para Ti. Eu venho pedir a Ti nessa noite, Senhor. Não permita, Senhor. Não deixa que seja meramente uma reunião ou mais uma reunião. Mas que essa noite, Senhor, todos nós, estejamos aqui como adoradores, Senhor. Que esteja, Senhor, na nossa garganta os altos louvores dos céus. Permita, Senhor, que esse culto de adoração a Ti, Senhor, seja o momento para entrar na história. Na história da nossa vida, na história da nossa família, na história dos nossos filhos. Permita que essa noite, Senhor, haja salvação de almas nesta casa. Nos reunimos, Senhor, para bem dizer o Teu nome. Senhor, num dia como hoje, que muitos foram aos cemitérios chorar os seus mortos. Outros acendendo velas. Meu Deus, lembrando aqueles queridos que já foram. E é normal esse sentimento, Senhor. Mas nós nos reunimos nesta noite como igreja. Para adorar o Deus vivo. E nós louvamos o Teu nome por estarmos aqui, Senhor, na Tua casa. Alegra o coração desse Teu filho, dessa Tua filha. Manifesta a Tua glória nesta noite de uma forma nunca vista, Senhor. Que esse lugar seja repleto da Tua glória. Que esse ambiente seja tomado pelo Teu Espírito Santo. Pai de amor e bondade. Nós oramos no nome de Jesus. E a igreja diga amém. Amém. Tomai vossos assentos, meus irmãos. Pedir perdão a alguns irmãos. Alguns não. São centenas e centenas de pessoas que eu estou vendo de pé. Sem uma acomodação adequada para poder se assentar. Já quero pedir perdão aos irmãos. Os nossos obreiros. Veja aí. Com muito cuidado o limite da nossa galeria. Dizer aos irmãos que já está sendo providenciado os assentos para os irmãos. Creio que daqui a pouco. Especialmente esse lado aqui que eu estou vendo. Alguns irmãos sentados nos degrais. Nos perdoa, viu meus irmãos. Nos perdoa. Já está sendo providenciado assento para os irmãos. E daqui a pouco os nossos obreiros estarão servindo vocês com muita alegria. Aqui embaixo já não cabe mais ninguém. Na galeria também está tudo tomado de crente. Deus seja louvado. Nós vamos começar louvando ao Senhor. Deixa a orquestra um pouquinho aqui. Daqui a pouco a gente canta. Vocês estão lindos demais, gente. Mas o Ademauá Adoração está pronto? Ademauá Adoração. Então cante o louvor. Só para nós celebrar o Senhor um pouquinho. Daqui a pouco a gente vem com a nossa orquestra. Está tudo pronto aqui. Eles estão preparados. Essa orquestra é uma orquestra de alto nível. Que adora. O Senhor preparou para esse evento. Então vamos ouvir Ademauá Adoração com louvor. Amém. Aleluia, saudamos os irmãos capazes do Senhor. Amém. 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 Enchei-vos, enchei-vos do Espírito de Deus Ó, abre os céus, Deus, e derrama a tua chequina Se você conhece, cante conosco nessa noite Ó, abre os céus, Deus, e derrama a tua chequina Enchei-vos, enchei-vos do Espírito de Deus Enchei-vos, enchei-vos do Espírito de Deus Ó, abre os céus, Deus, e derrama a tua chequina Ó, abre os céus, Deus, e derrama a tua chequina Com o som de um temporal Com o rio sobrenatural Ó, vem, Espírito de Deus Ó, vem, Espírito de Deus Ó, vem, Espírito de Deus É a sua igreja que clama a ti, Jesus Ó, vem, Espírito de Deus Vem, Espírito de Deus Ó, vem, Florent camino a ti, Jesus Ó, vem, Espírito de Deus Ó, vem, Florent ini Tá tudo bem deitu Amém, agora 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 Amém, hoje Amém, agora 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 Amém, Amém, agora 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 Amém, vem, vem, vem Amém, agora 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 Amém, amém Amém, agora Amém, agora Amém, amém Amém, agora Amém, amor Amém, agora Amém, agora Amém, amém Amém, agora Amém, amém Amém, agora Amém, amém Amém, amém Amém, amém Amém, amém, amém Amém, amém, amém Amém, amém Amém, amém, amém Amém, amém, amém Amém, amém Amém, amém, amém Amém, amém, amém Amém, amém Amém, 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 amém Amém, amém, amém Amém, 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 amém Amém, amém Amém, amém Amém, amém, amém Amém, 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 amém Amém, amém, amém Amém Amém, amém Amém, amém Amém Amém, amém Amém Amém, amém Amém Amém, amém Amém, amém 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 Amém, amém 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 Amém